Então, a gente chega aqui agora na sala dos prefeitos. E uma coisa interessante que eu aprendi aqui em Manaus, que um prefeito que veio, um governador, aliás, que era o Eduardo, ele veio do Maranhão, a família dele, chegaram aqui e ele foi o primeiro governador político negro da cidade e ele começou a mudar a atmosfera porque ele colocava a questão afro e a indígena, né? E toda essa ancestralidade juntas. Então, isso deu um impulso aqui na região do Amazonas. Então, olha que bacana que você tem toda a sequência. Olha aqui como é bonito também essa arquitetura. Ali, olha a Régia e o topo. Bacana, né? É algo mais estilizado e próprio daqui. Diferente de, muitas vezes, a gente encontrar uma arquitetura que era voltada para o clássico, né? O grego, o romano, né? Mas aqui tem a essência. Tudo é que ali, eu acho que tem um brasão, ó, que provavelmente está ligado à cultura manauara. Você vai ter uma comissão aqui, ó. Obrigado.